Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma vez estamos aí no canal para fazer coisas gostosas, para ensinar, levar vocês um pouco do meu conhecimento e espero que eu esteja sendo útil a vocês. Eu recebo aí várias mensagens de agradecimento, pedindo vídeos e eu estou muito feliz por isso. Muito feliz porque eu sinto que eu estou assim contribuindo para que vocês tenham aí um conhecimento a mais e tem muita gente aí ganhando um dinheirinho com isso. Fico muito feliz mesmo, gratidão por vocês meus amigos me seguirem, por vocês estarem aí dando um like quando gostam, para vocês estarem se inscrevendo aí no canal, muita gratidão. Isso aí me enche assim de alegria, por quê? Porque eu amo o que eu faço. Sou professora de culinária, eu nasci para ensinar, sou professora de artesanato, sou professora aí de crianças, então graças a Deus, por Deus me dar essas atividades. Eu amo ensinar, amo as minhas atividades, tá? E gratidão mais uma vez aí a você aí que está sempre dando o seu joinha, quando gosta, que está fazendo um comentário, continue fazendo isso, tá bom? Para que o canal cresça cada vez mais. Hoje nós vamos fazer aí uma receitinha gostosa de uma torta salgada para o dia das mães. Dia das mães está chegando e aí você vai homenagear a sua mamãe fazendo aí umas coisas gostosas, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma massa de torta, que você pode fazer a torta de frango, você pode fazer empadinhas, o empadão, né, que é a mesma coisa aí da torta de frango, aquelas empadinhas que você pode fazer naquelas forminhas igual marmita, né, aquelas de alumínio, que você pode vender aí também ela individual. Então você vai gostar hoje aí desse vídeo, tá? Ó, não esqueça, hein, chame seus amigos para eles também, ó, assistir o canal e aprender aí um pouco e me ajudar a crescer aí, tá bom? Então vamos para a nossa receita. Bom, aqui eu tenho 500 gramas da banha de porco. É a banha mesmo, tá? Aquela que a gente compra no supermercado, aquela... é... eu estou usando aqui a marca, vou mostrar para vocês, firmeza, eu tirei aqui até da embalagem, estou usando essa marca aqui, ó. Mas você pode usar qualquer outra marca. Aquela banha que você tem lá, se você tiver a banha mesmo a venda de porco, às vezes você fez aí um torresminho e sobrou aí a banha, você pode usar ela também, tá bom? Essa aqui é a de porco, tá? É aquela que a gente compra lá no supermercado, que vem em um quilo. Olha, gente, tem pessoas que fazem essa receita com margarina, outros com manteiga, outros com a gordura hidrogenada. Nós vamos fazer essa com a gordura de porco, porque essa ela vai se chamar empada ou torta de frango caipira, tá? Caipira, porque está levando aí a banha do porco, tá bom? Mas você pode substituir aí por outro tipo de gordura, caso você queira fazer, que vai dar certo do mesmo jeito. Então nós temos aqui 500 gramas, vamos usar 3 gemas, está dando para vocês verem aí direitinho, né? 3 gemas. Vamos usar meio copo de água. Meio copo a gente vai se guiar aqui, ó, pela listinha que tem aqui, ó, essa divisão que tem, tá? Nesse copo aqui, que é o copo americano. Então nós não vamos nos basear no copo cheio. Meio copo, mas até aqui, tá bom? É... vamos usar, além das 3 gemas, um ovo inteiro. Deixa eu abaixar aqui para ver se você consegue ver. Um ovo inteiro, tá? E vamos usar, de uma vez só, 1 kg de farinha de trigo. Tá? Que está aqui, 1 kg. Eu estou usando essa marca aqui, 3 coroas, mas qualquer uma que não tenha fermento, tá bom? Ela não pode ter fermento. Uma farinha de trigo boa aí, de uma boa qualidade, para a gente saber quando a farinha de trigo é de boa qualidade, ela vem inscrito na embalagem, ou prêmio, ou vem inscrito tipo 1, tá? Que são as farinhas aí legais, são as farinhas boas, tá? Especial, também vem inscrita. Então, você vai pegar qualquer uma dessas aí. Lembrando, sem fermento, tá? E vamos usar também o sal. O sal vai ser o último que nós vamos usar, tá? Então, eu vou agora aqui, direcionar vocês aqui para o bol aqui, né? Para vocês verem como eu vou fazer essa massa. Vou abaixar aqui e vocês agora vão ver como eu vou fazer. Então, aqui, como eu já mostrei a vocês, eu tenho aqui a 500 gramas da gordura. Vou acrescentar aqui as 3 gemas. O ovo inteiro, tá? O ovo, a clara já com a gema. É inteiro, mas vocês tiram a casca, hein, gente? Senão vai ficar massa crocrante. E já vou colocar aqui, nossa água, nosso meio copo de água. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui, ó, misturar isso aqui. É lógico que a água não se mistura com a gordura. Mas eu vou amassar a gordura aqui no meio dos ovos e da água. É para poder ela soltar um pouco. Gente, sempre usa essa gordura na temperatura ambiente, tá? Tira da geladeira e usa ela na temperatura ambiente, porque ela fica mais fácil de você amassar, tá? Gente, sempre lembre o seguinte, toda vez que a gente for fazer uma massa que ela é a base de gorduras, não importa qual tipo de gordura, o que nós temos que fazer é sovar essa massa somente com os dedos. Aliás, não é nem sovar, é envolver a farinha, tá? Com a ponta dos dedos. Porque se a gente sovar essa massa, como ela tem muita gordura, essa gordura, ela vai sobressair na farinha. Se você ficar amassando, 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 ela vai começar depois a pingar a gordura. Porque a nossa mão, ela é condutora de calor. E a gordura, com o calor, ela vai dissolver. Então nós vamos trabalhar com a pontinha dos dedos. Vocês vão ver aqui agora, tá bom? Então eu vou direcionar vocês novamente aqui. E vou agora, já de uma vez, acrescentar o nosso 1 kg de farinha. Então eu vou colocar aqui, pra essa quantidade de gordura que é meio quilo, já 1 kg de farinha. E agora eu vou trabalhar dessa forma, envolvendo a farinha com a ponta dos dedos na gordura e nos ovos. Então eu vou dando umas apertadinhas na farinha e na gordura, pra que elas venham se misturar. Você pode ver que a palma da minha mão, ela está limpa, não tem massa. A ponta dos meus dedos, sim. Então é assim que nós vamos trabalhar. Até ela virar uma farofa. Eu vou fazer isso aqui. Ela vai virar uma farofa. Depois nós vamos abrir e trabalhar a massa. A palma da mão sempre limpa. O calor da nossa mão vai dissolvendo. Aí, gente. Então ela vira esse farofão aqui, ó. Tá? Ó. Observando bem, se não ficou nenhum pedaço da gordura. que ela tem que estar totalmente envolvida na farinha. Então vai observando, vai vendo se não tem algum pedaço. E é esse farofão aqui, ó. Tá? Ó. Palma da mão limpinha e a massa está pronta. Agora que nós vamos acrescentar aqui o sal. Vamos acrescentar o sal e vamos experimentar se ela está ao nosso paladar. vou pegar aqui o sal vou colocando aqui aos poucos e vou envolvendo. Então, gente. Ela fica esse farofão aqui. Tá? Ela rende uma torta mais ou menos de 30 centímetros de diâmetro você forrando o fundo as laterais, tá? E fazendo a tampa. Então ela rende mais ou menos isso. Tá bom? Hoje eu vou usar essa massa aqui pra eu fazer duas tortas menores. Então dá uma quantidade bem grande de massa. Tá? Eu vou fazer uma quantidade vou fazer duas tortas menores cada uma com 25 de diâmetro centímetros de diâmetro e vão dar duas. Tá bom? Então eu vou organizar aqui que eu sujei um pouco aqui a mesa com a farinha vou dar uma limpadinha aqui e já volto pra mostrar pra vocês como a gente vai forrar aí a nossa forma, tá? Lembrando sempre que é melhor trabalhar com a forma de fundo desmontada. Então, gente aqui eu já coloquei uma porção de massa, tá? aqui, vou colocando e vou pressionando ela no fundo da forma não precisa fazer ela tão grossa e também não tão fina e senão na hora que você for cortar ou desenformar ela pode quebrar quebrar então nós vamos colocar ela todo fundo e vamos fazer a lateral eu já separei um pouco da massa como eu falei eu vou fazer duas né? nós vamos colocando na lateral e vamos subindo a massa até a borda aqui no encontro da massa do fundo com a lateral cuidado para não ficar muito grossa eu vou colocando aqui a massa e vou trazendo ela aí houve o encontro vai tirando as sobras da borda vamos retirando e vamos rechear ela agora com frango que eu já fiz um molho é um molho comum você vai pegar o seu frango vai cozinhá-lo desfiar e ali você vai fazer um molho usando o tempero que você queira azeitona cheiro verde cebola quiser colocar palmito e depois que eu fiz eu engrossei um pouquinho com a farinha de trigo para ele não ficar muito aguado então foi isso que eu fiz vou mostrar para vocês aqui como ele ficou olha 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 tá agora agora nós vamos rechear a nossa torta eu gosto dela bem recheadinha se você quiser colocar um catupiry você pode colocar um requeijão aí fica a seu critério né a seu gosto como você quer fazer fazê-la bem recheadinha muito saborosa gente vocês vão gostar e a mamãe também os filhos que estão aí assistindo o vídeo apresentei a mamãe nessa delícia agora aqui nós vamos fazer a nossa tampa você pode fazer a tampa abrindo a massa com rolo no plástico e colocando aqui eu vou fazer abrindo na mão tá então eu vou colocar aqui um pedaço da massa e vou abrindo com a mão mas você pode abrir com rolo no plástico e colocar só não vou abrir no plástico porque hoje eu não estou com o plástico pra abrir então vou abrindo mesmo na mão vou encaixando os pedaços de massa a emenda você não se preocupa depois nós vamos passar a gema e ela não vai descer tanto tá vou encaixando e essas das pontas eu vou unindo com ela com a tampa e agora com o polegar eu vou descer se você vai dar pra você ver eu vou descer essas bordas levando a massinha até a altura da torta vou virar pra você ver aqui ó tá vou usar os dois polegares pra ir empurrando até a altura da torta tá ela tá toda emendada mas agora eu vou passar a gema e essas emendas elas vão desaparecer então aqui eu já tenho uma gema se você quiser colocar um pouquinho de óleo você pode colocar porque ela vai dar um brilho também legal café se você também quiser colocar um pouquinho de café ela também vai dar uma cor bonita ela vai dar uma cor mais escura eu vou acabar de pincelar aqui e já volto pra mostrar a vocês tá bom o forno já está pré-aquecendo daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês então gente olha como ela ficou olha bem passada tá vou levar ela ao forno depois eu venho mostrar pra vocês como ela ficou tá bom ah lembrando uma coisa eu na minha opinião eu acho muito mais saudável fazer essa torta com a banha de porco do que usar uma margarina ou a gordura hidrogenada tá bom vou levar lá no forno no forno eu mostrar pra vocês ei gente quero mostrar pra vocês olha que coisa linda que ela ficou vou abaixar aqui que é melhor olha tá super quente acabei de tirar ela do forno olha que linda que ela ficou tá vendo que não precisa se preocupar com aquelas emendas que elas desaparecem viram pena que eu não vou poder cortar essa belezura pra vocês verem porque já é encomenda tá tá super quente maravilhosa olha que linda tá espero que vocês tenham gostado apresentei a mamãe aí com essa delícia um beijo bem grande pra vocês que Deus abençoe gratidão e continua dando like aí se você gostou tá bom chama os amigos convida os amigos aí para se inscreverem no canal e fazerem essas delícias aí vou fazer mais curso aí pra vocês com é para o dia das mães tá fiquem atentos aí um beijo e fiquem com Deus tchau